Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje a gente vai jogar de Piramide Head, mano. Um dos killerzinhos mais fodas, não exatamente dentro do DBD, mas fora dele no mundo dos games aí. Silent Hill, uma grande DLC que veio pro DBD aí, tempo atrás, né? E hoje vamos jogar com ele, com um addon, ou melhor dizendo, um combo de addons, sniper americano, mano. Simplesmente aumenta o nosso hitos muito, velho. Simplesmente vai muito longe, cara. A gente pode sniper um cara de muito longe, velho. É bem interessante esse combo de addons, por muitos aí, é utilizado e bastante em Piramide Head aí. Vou falar rapidamente da build e dos addons ali e tudo mais, e depois a gente vai pra partidinha, fechou? Bom, sem mais enrolação, quero que vocês deixem um like aí, por favor, é muito importante. Ativa o sino se você não é inscrito, muita gente assiste o canal e não é inscrita. Se inscreve pra não perder os próximos vídeos, tá? Também ativa o sininho aí, deixa os comentários e tudo mais, like e torne-se membro que me ajuda demais. Então, assim, simbólico, 2,99, você já vira membro aqui do canal, fechou? Bora pra explicativa de build, mano. Lola, ô, meu Deus do céu. Bora pra explicativa de build, vamos lá. Buildzinha na tela, é isso que eu tô levando hoje pro nosso querido Piramide Head, mano. Obviamente, Corrupted Internovation, pra não combar dois geradores logo de início, então os três geradores no começo da partida vão ser trancados por 120 segundos. Nosso querido açougueiro do Slashato, que a gente vai sim utilizar bastante M1 também com Piramide Head, tá? Então, cada vez que a gente acerta M1 no sobre-event, a gente dá o efeito dilacerado nele, que agrega aí, se eu não me engano, 20% de slum na cura de sobre-event. Fora que ele também ganhou o efeito hemorragia, que agora ganhou um buff esse efeito de hemorragia, né? Quando o sobre-event não estiver se curando, a cura dele, o progresso de cura dele vai reduzindo. Então, por exemplo, ele chegou a 9,9, eu impedi a cura dele, cheguei lá pra tirar o pessoal que tá se curando. Ele vai perdendo o progresso de cura, né? Como vocês estão vendo ali, aumenta o ritmo na qual a progressão de cura de hemorragia é perdida em 25%, então ele perde muito mais rápido o progresso de cura, bem interessante, né? Tô levando aqui o nosso peitiço a arruinar, boa postura no arruinar hoje aqui no Piramide Head, não costumo utilizar mais o arruinar, mas ele é um perk que se durar pelo menos até o mid-game, ele vai ajudar bastante. Então, cada vez que o sobre-event tá trabalhando gerador e ele para, esse gerador automaticamente começa a reduzir 200% mais rápido, dando uma ajuda aí pra gente no slow no jogo, né? E, obviamente, o nosso Ascindir o Carrossel. Se o nosso arruinar cai muito cedo, a gente tem aqui um colete à prova de balas ainda pra salvar a gente, que é o nosso querido Ascindir o Carrossel. Então, cada vez que o Hulk sobre-eventa tem 45 segundos pra quebrar o gerador, quando quebra esse gerador, o gerador regrede 25% do sobre-evento total instantaneamente. E agora sim, falando aqui da cereja do bolo, o complemento de Addons, né? Boneca de cera junto com pintura do homem em chamas. Boneca de cera aumenta em 1 metro a minha punição dos condenados, e o nosso querido pintura do homem aumenta em 1 metro e meio, ou seja, a gente tem 2 metros e meio a mais aí de distância com o nosso Ritos, né? Botou no chão ali, jogou pra frente, ele vai 2 metros e meio mais pra frente do que o padrão dele, certo? Então é isso, configura basicamente o nosso querido Pirâmide Red Sniper americano aí, tá? Bom, sem mais enrolações, espero que vocês curtam o videozinho novamente. Deixa o seu comentário que ajuda demais. Like, muito importante. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Vídeos novos, segundas, quartas e sextas, sempre às 17 horas, tá, pessoal? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês aí. Vocês são fodas. Tudo de melhor sempre. Torna-se membro, me ajuda demais e me incentiva bastante. Grande abraço, valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Bom, partidinha aqui em questão contra um SWF. A princípio é um trio, um streamer, eu particularmente não conheço, mas... Tem muitas horas de jogo. Ele, se eu não me engano, tem 2 mil ou 3 mil horas. E um dos amigos dele tem 6 mil. O outro não deu pra ver a quantidade de horas, eu acho. E forçaram The Game, velho. Caraca, eu tô sentindo aí que vai ser uma partida complicada, cara. Vai ser uma partida bem complicada. Vamos lá. Rapidinho aqui, quero fazer um aviso. Eu gostaria de pedir desculpas porque eu esqueci a musiquinha durante a gameplay. Mas ela tá bem baixinha e eu acho que não vai incomodar. Vai ficar uma dinâmica bem diferenciada pro vídeo. Só queria passar pra pedir desculpas, tá? Bora lá. Pirâmide Head. Sniper. Vai ter que encarnar o sniper americanaço, velho. Opa, peraí que eu tô na outra tela. Maravilha, vamo lá. Nice. Já deu uma sniperada aqui no streamer, velho. Todos eles correram aqui pra baixo. Tem palete aqui? Não. Tem palete ali? Uh. Dead Hard, eu já esperava por isso. Ok. D-H dos irmãos não pode faltar, né, velho? Ok. Vou dar uma ida naquele gen de novo. Oi. Turupão? Campou? Ah. Jogou bem. Ah, esse é o cara de 6 mil horas, se eu não me engano, velho. Então ele não vai dar esses moles aí. Nah. Ali a gente nunca dá chase, velho. Aí o streamer tá vindo pra cima de mim de novo, né, velho. Dead Hard. Novamente. Eu já teria derrubado ele de novo se não fosse o Dead. Eu não acredito que eu caí nesse Juke, idiota. Mas tudo bem, vai. Segue o jogo. Ah, nem fudendo que ele ficou ali em cima. Caralho, velho. Joga muito, joga muito, né. Porque eu vi a amiga dele ali, eu pensei. Ah, ele correu lá pra baixo, né. Padrãozera. Ok. Mesmo gancho ele vai, velho. Mesmo gancho. Ok. Maravilha. Ué, não entendi, mano. Eu não tô de feitiço brinquedinho, que estranho. Eu pensei em botar feitiço brinquedinho nessa partida aqui. Eu bem pensei, velho. Ah. Eu não tô de feitiço brinquedo. Piu! Ele não voltou, velho. Oi. Ela tá de redon, tá? É bem provável. Eu vou pra lá, mano. Eu vou pra lá, mano. Maravilha, snipada. Já vem pra cá. Ok. Maravilha, snipada também. Esse cara deu um olhinho, mano, em permanecendo gente. Ok, mano, eu não posso tirar o pé, velho. Não posso tirar o pé nem um pouquinho. E de fato, hein. Vamos lá. Nice. Maravilha. Vem cá. Bora. Morezinho, morezinho, morezinho. Toma, toma, toma. Show. Mais um gerador, aquele da sala do Jigsaw, eu acho. Perto de lá. Ok. Nice. Mandei um pouquinho antes porque eu pensei que ele pudesse de fato... Maravilha que o meu ring tá ativo ainda. Esse seria o único ponto positivo, velho. Desse mapa, às vezes, pode ser que o ring tenha um bom spawn. Lá, ó. Uh. Se não pegou, passou muito perto, velho. Ai, caraca. Ele vai ver meu ring aqui, mano. Ou não. Ou talvez não. Ush. Uh. Eu acho que foi quase, hein, velho. Isso. Vou feicar um pouquinho porque esse cara sempre volta. Vem cá. Ah, não, velho. Não. O Mori foi censurado. Ou não. Maravilha. Eu pego ela daqui, né? Ah, pegar eu pego, mas eu errei. Não. 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 Eu mesmo errei. Ha! Agora foi derrubar. Ok, meu bom. Vem cá. Eu não lembro, mas acho que esse cara aqui talvez morra também. Só pra dar uma olhada, vai. Vem. O único que eu não dei chase a partida toda foi o Leon, velho. Que é o único que não tá jogando com eles. GG, mano. Aí o Leon vai lá e pega a hatch, tá ligado? Agora é hora de exportância, velho. Ok, vi ele ali. Opa! Vamo lá. Aqui, ó. Quatro Dead Hard, hein. Quatro Dead Hard. Vai lá, de novo. Vem cá. De cheese, mano. 14 minutos de vídeo, tá bom. Deu pra dar uma sniperada. Mais dois pips. Eu nem tô jogando de killer, cara. Tô ir e des... Tô lá tão, velho. Que eu nem tô jogando de killer pra evitar a fadiga. Basicamente, eu tô jogando de killer aqui só pra gravar os vídeos, quase, velho. Ultimamente. D-H, 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 D-H. GG, mano. GG, WP. Tchau, tchau, tchau.